Eu vou fazer duas perguntas pra vocês, vou fazer duas perguntas pra vocês e eu quero que vocês me respondam. Primeira pergunta, primeira pergunta, vocês gostam de abrir caixa no csgo.net? Se você tivesse 200 dólares, você abriria uma caixa de faca no csgo.net? Sim, 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 com certeza. A galera que tá falando não são os conservadores, tem medo de brincar. É isso, mano, estamos aqui no csgo.net com nada de dinheiro. Você me pergunta, Saulão, o que você vai fazer com nada de dinheiro? Mano, essa minha conta aqui é a conta que eu deposito o meu dinheiro nela, eu vou depositar então. Bora, ó, cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, te dá 40% de bônus, ou seja, depositou 100, recebe 140, Depositou 200, recebe 480, 280. N-A-A-D, né, velho? Depositou 200, recebe 280. Não recebe 480 não, caralho. Depositou mil dólares, recebe 1.400. E galera, eu vou depositar aqui, ó, como é que funciona? Eu vou pagar por PayPal e vou comprar dois gift cards de 100 dólares. Maravilha. Aí eu vou receber aqui na minha conta os dois gift cards de 100 dólares. Vou colocar aqui, ó, que o gift card tem como pagar por PayPal, Pix, Boleto, PagSeguro. PagSeguro, no caso, é o método de pagamento de todos eles. Então, tipo, se você quiser pagar por Pix, você vai ter que entrar pelo PagSeguro, e aí você paga por Pix. E, mano, vamos que vamos aqui, ó. Dia 2A, promo code, cupom Saulo, 40% de bônus. E aí, só que vocês acham que eu não tô prevenido, né, mano? Eu já tô com os gift cards tudo aqui já pronto no pente, velho. Tô aqui, ó, no pente, com os dois gift cards já pronto, velho. Eu nem consegui pegar mais rápido que eu pega, mano. Pelo amor de Deus. Peguei o primeiro, peguei o primeiro. Já deixa eu deixar a Saulo aqui, velho. Peguei o primeiro, eu acabei de comprar, velho. Peguei o segundo, ai meu Deus. Peguei o segundo também. Maravilha. Aí, rapaziada, acabei de depositar 280 dólares. Eu comprei aqui dois gift cards pelo PayPal, né? Paguei pelo PayPal aqui na G2A. Tô com 280 dólares aqui na minha conta. Usei o cupom Saulo, né? Na verdade, eu depositei 200. E, mano, basicamente eu quero abrir uma caixa de faca, tá ligado? Porque, porra, foda-se, eu quero. Vamos lá. Tô aqui em live agora, velho. Tem gente pra caralho assistindo. Tem duas mil pessoas assistindo. Quase uma hora da manhã. Como que vamos, mano? Eu nunca vi gente mais linda. Eu ia falar outra coisa, só que eu fiquei com medo de zicar. Vai. Cinco caixas Saulo pra começar assim bem, tá ligado? Cinco caixas Saulo pra começar assim como. Estourado, esquece. Bora. Ó, veio uma Alp Boom. Veio mais de 80 dólares? Veio. 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 Maravilha. Vamos deixar esse aqui guardadinho. 200 dólares. E, mano, vamos. A gente não pode pensar muito, mano. Só vai. Foi. Flip Bright Water. Será que vai... Opa! 160, velho. Pera. Não foi F. Eu achei que esse é F. A gente depositou 200? Estamos com 240. Galera, temos a chance de abrir mais uma. Ai, por que que eu sou tão idiota, velho? O chat tá pedindo mais uma. Ah, mano, foda-se. O chat pede e a gente faz, né, mano? Ficou faltando... Ah, vai ter que vir a Alp de base também. Eu queria ficar com essa Alp. Vamos, clã. Foda-se. Não, essa daqui não. Vai, clã. Foda-se. Foi. Ai, o coração chega a errar as batidas. Vamos. F. Essa daqui é F total. 80 dólares. 100 dólares. Tá, estamos com 140, velho. Essa daqui foi F, mano. Vamos tentar recuperar aqui na caixa Saulo, mano. 5 caixinhas Saulo, vai. Ó, veio uma aqui, o Conformed. 91. 91. Ok. Vamos vender tudo e vamos manter aqui o Conformed. Foi Profit. 1 mais 5. Ah, e agora taxado. 40. 54. 1 mais 56. 110. Mano, vocês acham que a Alp pode me favorecer uma hora, mano? Sabe o que eu tava pensando real em fazer, velho? Isso aqui. Só que eu tenho certeza que vai dar merda. Dá medo pra caralho, velho. 24%, mano. Mano, papo 10 que eu ficaria feliz com uma Paracord dessa, mano. Eu ficaria feliz com uma Paracord dessa. Aperta 5 vezes o F5 pra dar bom. 1, 2, 3, 4, 5. Não sei se buga, não. Não buga. Não sei, filho. O inscrito falou que faz isso e dá bom, velho. Se fizer isso, dá bom. Eu já fiz, né, mano? Vai que... Vai. F-zera, velho. Calma. Calma, Clã. Vamos tentar recuperar, velho. Não é certo fazer isso que eu tô fazendo agora, tá? Vou comprar mais um gift card de 100 dólares pra tentar recuperar. Vou comprar. Vou comprar mais... Não é certo. Perdeu? Aceita, perca e boa. Bola pra frente. Olha o melhor drop com o cupom SAU, 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 LOM. Caralho, na... Na Win Alp. Onde? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar mais 200 dólares, velho. Não vai ser 100, não. Vou colocar mais 200 dólares, velho. Vou colocar mais 200 dólares. E vou abrir tudo de Win Alp, velho. Vai dar merda, vai dar merda. Eu tenho certeza que vai dar merda. Eu tenho certeza. Tipo, é... Eu tenho... Tá ligado? É óbvio. É óbvio que vai dar merda. Mas eu vou fazer isso, velho. Porque muito inscrito meu, velho. Muito inscrito meu tá profitando horrores nessa Win Alp, velho. Por que eu não posso profitar também, né? Eu vou tentar, saca? Vou tentar. Olha aqui, Clã. Tá dando pagamento completo, tá vendo? Pagamento completo. Então agora tem que esperar isso aqui só. E a gente vai depositar aqui mais 200, velho. E vamos abrir tudo de Win Alp. Oi? Olá. 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 Eu sou o Cheatway. Então vamos lá. Neste? Sim. Ok. Então, eu vou abrir duas vezes. Você precisa apenas uma ou duas vezes? Não. Você tem que... Duas vezes, por favor. Sim? Duas vezes. Ok. Eu fiz duas pedras com duas cartas. Então, duas... 200... Ok. Então, eu acerto tudo. Eu vou abrir uma ou duas vezes. O que? Você pode me dizer o meu e-mail, por favor. Meu e-mail? Você pode me dizer o meu e-mail? Meu e-mail? Marcelo. Saulo. PayPal. Gmail. E-mail. 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 Polônia me ligou, velho. Qual a chance de eu ser taxado? Mano. O cara da Resgulbskarpia da Polônia. Me ligou, velho. Velho, representei, caralho. O cara ligou. Mano, da Polônia. Eu falei, mano, o que é isso? O gringo... É que o gringo do CSGO.net é outro cara, tá ligado? Que eu converso. Ele falava inglês também, não? Sim, só que eu não falo inglês, velho. Eu não falo porra nenhum. Eu mal falo português, mano. Mano, ele não entendeu porra nenhuma que eu tava falando, certeza. Só que, mano, a gente vê que os caras têm dinheiro mesmo. Que liga da Polônia pro Brasil, velho. Porra, ele pagou no mínimo mil dólares por essa ligação, mano. Acho que é a confirmação do G2A. Sim, é a confirmação do G2A, velho. Eu acho que era isso a confirmação do G2A. Só que, porra, eles viram que eu era brasileiro nessa merda e colocaram um polonês pra falar comigo, mano. Um polonês gago, velho. Ele não era gago, não, pô. É que ele não tava entendendo porra nenhuma. Eu acho que nem ele sabia falar inglês direito, velho. Que ele começou falando uma língua muito louca. Polonês, no caso, né? Eu não sabia falar arroba, velho. Como que é arroba? Eu ia mandar um arroba. Juro pra vocês que eu ia mandar um arroba. Só que eu falei, ah, mano, eu não vou fazer isso, não. Chegou, galera. Chegou, 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 chegou. Então, mano, devido a essa demora, chegaram... Eu comprei... Ao invés de eu comprar 200 dólares que eu queria, eu comprei 400 dólares. Com mais 200 que eu já depositei, isso dá 600 dólares. O que a gente vai colocar agora? Vamos lá. Aqui, ó. Telinha aberta de novo. Aqui, ó. CSGO.net. G2A promo code. Eu não sei se o cara que me ligou é do CSGO.net ou se é do G2A, velho. Porque ele falou alguma coisa. Sei lá o que ele falou, velho. Aí, copiar, colar. Coloquei 100 dólares. Deixa eu... Peraí, vamos aqui com o Gonçalo de novo pra dar 40% de bônus. Mais 100 dólares. Bora, já foi então 200 dólares. Sortei esses 100 dólares aí. Vou assim, eu paguei por ele, né, cara? Ele não foi de graça, não. Vocês acham que o polonês ligou pra mim falando... Ah, você quer 200 dólares? Não, não falou não, caralho. Ó, Saulo. É, ó. Mais uma prova pra quem pergunta se essa grana que eu deposito é minha ou não. Velho, o cara da Polônia me ligou, velho. Eu não sei nem se é um cara do G2A ou se é do CSGO.net. Porque eu não conheço a galera do CSGO.net. Eu conheço o cara do marketing, né, que me contrata. Agora, pode ser o dono do CSGO.net que me ligou, velho. Pode ser o dono. Porque ele falou alguma coisa. É, de G2A Play. É, de... Não sei o que, não sei o que. CSGO.net. Eu falei, mano... Foda-se. Eu não entendi muito bem, não. Mas no final deu certo. Tamo com 560 dólares aqui. E, mano, eu quero tentar ganhar pelo menos uma Alp Lightning Strike. Eu vou gastar todo esse dinheiro tentando a Alp Lightning Strike, velho. Se der merda é porque o dono do CSGO.net me ligou e me tachou. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Primeiro deu merda. Tem que ser no modo rápido, né, velho. Segundo deu merda também. Terceiro deu merda também. Quarto deu merda também. Quinto deu merda também. Opa, veio uma. Veio uma, veio uma, veio uma, veio uma, veio uma. Ok. It's okay, man. It's okay. Mais uma. I need more one. I need more one, please. I need more one. More, more one, please. It's only more one. Opa, mais duas, velho. Uh, fala dele. Fala dele. Era o dono, era o dono que me ligou, velho. Era o dono. Era o dono pra me abençoar, velho. Pra me abençoar demais. Pra me abençoar demais, velho. Era o dono, era o dono, porra. Era o dono. Tô falando, era o dono. Vamos, mais uma. Eu quero mais uma. Eu quero mais uma. Eu quero mais uma nessa porra. Não, não vai vir mais uma. Mas tá bom, velho. Opa, veio mais uma. Veio, 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 veio mais uma, caralho. É isso, mais uma. É. Manos, depositamos no tot... Mano, tamo com mil dólares. Mano, era o Arroba, velho. Descobrimos quem que é o dono do CSGO Net, velho. Que eu não sei também. É o Arroba. Mano, se você receber a ligação do Arroba, fala assim, mano. É, hello, I love you. Foda-se. Compra aqui o gift card por PayPal, qualquer coisa. Se ele ligar pra você, mano, se ligar um número da Polônia, atenda. Eu quase recusei. Por pouco eu recusei. Mas eu falei, puta, mano, conteúdo legal, né, velho. Um número da Polônia me ligando. Que porra é essa? Aí na hora... Ah, CSGO, não sei o que. Ah, mano, foda-se. É isso. É isso, velho. Liga pra ele, nem fudendo. Que daí, se não, vai o meu profit todo pra claro. Aí vai ser diferente. Não vai ser meu o profit, vai ser da claro. Mano, vamos pegar essas skins tudo. A gente depositou, clã. A gente depositou... Histórico de pagamentos. Tá aqui, ó. Esse daqui foi por Ethereum. Depois disso foi os gift cards. A gente depositou 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente depositou 600 dólares. Para retirarmos mil. Praticamente. Ok, it's ok. Vamos lá, clã. Vamos pegar... A gente vai solicitar tudo, mano. Não vamos deixar nada no site, não. No site que eu digo no aprimoramento, não. Porque o Arroba já abençoa a gente demais, velho. O Arroba... Era o Arroba. O título do vídeo vai ser... O dono do CSGO.net me ligou e eu profitei mil dólares. Clickbait monstro, né, mano? Porque não foi o dono. Mano, eu duvido que o dono do CSGO.net, mano, trabalha uma da manhã, tá ligado? Galera, qual faquinha? Qual faquinha? Qual faquinha? Qual faquinha? Ursus Case Hardenage? Aqui a Paracord que a gente tava querendo. A Paracord que a gente tava querendo. God, God. Vamos pegar ela. Eu vou até solicitar ela. Vamos pegar também... Ó, a Paracord a gente já pegou. Vamos pegar a Estileto também. Mano, eu vou pegar todas as Casey Hardenage, velho. Foda-se. Eu vou pegar full Casey Hardenage. Tem uma Ursus aqui também, ó. 220. Ainda sobrou mais uma que eu acho que não tem mais nenhuma Casey Hardenage. Acho que não tem nenhuma outra Casey Hardenage. Tem a AK. Tem a AK. Vocês acham que alguma delas tem a chance de vir em Blue Jam? Pelo, pegamos todas as Casey Hardenage que tinha de opção. Então saímos com três facas e uma AK. Velho, tem 70 dólares aqui ainda. Será que o Arroba abençoa mais uma? Será que o Arroba abençoa mais uma aqui, ó? Acho muito difícil, velho. Eu acho muito difícil. Eu prefiro vir na caixa solo, velho. Eu prefiro vir na caixa solo, velho. Três caixinhas solo. Puta, velho. Mano, 21, velho. 21, velho. Duas caixinhas e um sonho, tá ligado? Qual a chance, mano? Claro que não veio. Dá pra abrir mais uma. Nossa. Aqui foi sacanagem, velho. Ali foi sacanagem. Tá, galera. De qualquer forma, a gente pegou três facas e uma AK, tá ligado? Ó, duas novas notificações de troca. Chegou a Paracord. Ela veio well worn. Eu vou só aceitar, velho. Eu vou só aceitar, velho. Eu vou só aceitar. Ainda tá faltando chegar a Estileto, a Ursus e a AK. Chegou a Estileto Minimalware. Veio Minimalware. Case errado, né? De Minimalware. Code. Opa, chegou a Ursus também Minimalware. Vamos ver até o momento quanto que já foi aqui, mano. Que já recebemos. Mano, isso aqui é do outro vídeo. Ganhamos tudo isso aqui no outro vídeo. Tá, calculadora. 1.211 mais 1.245 mais 1.239. Mano, já pegamos 3.695. 3.695. Mano, já pegamos 707 dólares. Já pegamos 707 dólares e ainda tem a AK pra chegar, velho. Ainda tem essa AK pra chegar. Então a gente tá safe pra caralho, velho. Ai, cara. Opa, uma nova notificação de troca. Chegou. Factory New com 4 adesivos da Flipside 2015. Foio. Ah, galera. Agora sim. Agora sim. Vamos lá pra dentro do jogo. Pera aí. Deixa eu ver quanto mais que vai somar aqui, mano. 1.136. Então, calculadora. 1.136 mais 3.695 igual 1.500. Não. Aqui faltou um 5 ali. Pera aí. 4.831. 4.831 reais em dólares dá 925 dólares. Ou seja, jogamos 600. Na verdade, mano, a gente ripou os primeiros 200, né, mano? A gente ripou easy os primeiros 200. A gente conseguiu fazer 400 virar 900, que foi o nosso segundo depósito. Porque o primeiro a gente ripou assim, feião. Mas tá bom, vamos considerar 600 pra 900. Vamos considerar nosso preju. Agora, vamos lá pra dentro do CSGO Rapidex, velho. Que nós vai ver todas as skins novas do inventário do Saulítio. Vamos aqui, ó. Rei Dobrofite. Vamos. Vamos começar na ordem, vai. É... Faca de Cordami. Opa! Temos algo. Não é tipo overpay nem nada. É beleza mesmo. Bonita, velho. Bonita. Bonita. Linda, eu diria. Gostei. Gostei. Não é tipo, ai, vai ter um overpay de mil dólares. Não. É beleza mesmo. Bonita pra caralho. Próxima. Estileto. Minimal wear. Opa! Olha a quantidade de azul essa faca tá, velho. E, mano, o outro... Ela não tá cinza, tá ligado? Ela tá douradona, velho. É o pattern da piroquinha. Como assim, velho? Pattern da piroquinha. Que porra de pattern é esse, velho? Vamos ver a Ursus agora, vai. Opa! Mano, metade blue, metade gold. God, God. Ó, dos dois lados da metade blue, metade gold. God, God. Gostei, gostei. Bonita, pelo menos. Bonita. Overpay não tem, não. Mano, agora vamos ver a AK com quatro flipside brilhante. Foi. Mano, o pente tá muito azul, papito. Caralho, que AK linda, velho. Que AK linda do caralho, velho. Olha o pente dela. Tá muito azul. Float 0.05. E em cima dela tá muito douradão, tá ligado? Porra! E o cano também, velho. O cano muito azul e o pente muito azul, velho. Top, top, top demais, velho. Top de... Vocês não estão conseguindo ver muito o cano aqui, ó. Porque a minha câmera tá na frente. Mas, ó. Bonito pra caralho, velho. Foi azulzão, velho. Foi azulzão. Mano, eu achei bem foda. A gente teve um Profit muito foda. E todas as faquinhas... Mano, a gente ganhou até a faca com a piroca, velho. Vocês que tão falando, né? Que é a faca com a piroca. Eu não vi piroca aqui. Mas vocês falaram que viu? Demorou, velho. Ganhamos a faca da piroca. Foda-se. Ganhamos também aqui... Essa faca full blue de um lado e full gold do outro. Muito louca também, velho. Float 0.11. Ganhamos também essa faca ursos. Aquecimento de asco. E ganhamos também a AK com 4 flip side. Linda demais, velho. Mano, papo 10. Top, 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 top. Galera, só mais um lembrete aí. Um lembrete mesmo, né, mano? Porque, né? Quando você for depositar aqui no CSGO.net, lembre-se sempre de usar o cupom SAULO, tá? Pra você ganhar os 40% de bônus. E se você depositar via G2A, lembre-se sempre de atender a ligação do polonês, velho. Porque pode ser o dono do CSGO.net que vai abençoar sua conta. É isso. Velho, eu tô entrando na outra conta Steam minha aqui só pra inspecionar a faca dentro do jogo. A galera do chat... Galera do chat, pra galera do vídeo ver. Como vocês querem que eu coloque o nome da faca? Fala aí pra mim. A galera quer que eu coloque o nome da faca de Kauly Hardnett, velho. Kauly Hardnett. Mas, mano, sério, deixa aí nos comentários. Você viu um Kauly naquela faca? Velho, eu tô achando que o meu chat é, velho. Então ele é? É. Eu tô achando que o meu chat é, mas eu não vou falar nada. E eu não vi. Eu não vi uma piroca naquilo, não, velho. Eu não vi. Sim. Aí, ó. Saulo, a K que você pegou tem 2K de adesivo nela. O quê? Aquele adesivo da Flipside vale 500 reais cada um? Vamos ver agora. Aqui, ó. Clã, tamo na conta secundária. Ouro 1. Conta Smurf do Saulo. Olha só aqui, em outra resolução. Todas as facas que eu peguei hoje, velho. Vamos ver se a piroca fica mais visível aqui. Não fica, velho. Ó, tudo que eu peguei hoje tá aqui, velho. Mano, eu vou sortear o Kauli Hadnett pra vocês. Foda-se. Mano, deixa eu equipar aqui essas porra tudo, velho. Ó, clã, essa luva eu peguei no outro vídeo que eu profitei pra caralho. Ok. Vamos usar ela mesmo porque é a única que tá nessa conta. Show. Vamos começar aqui dando uma olhada nessa Ka, velho. A galera do Cha... Mano, olha a quantidade de azul que tem no cano dessa Ka, velho. Olha isso. Show. Mano, uma Ka linda, na minha opinião. Vai pro 10. Tipo, sensacional. Sensacional mesmo essa Ka. Com certeza eu acho que deve ter um overpayzinho. Ainda mais porque falaram que tem 3... 2 fucking mil reais em adesivos nela, velho. 2 mil reais em adesivos nela. Mano, achei top. E a Ursus, que veio metade gold e metade blue, velho. Eu achei insana também. Achei animal essa Ursus, velho. Achei animal essa Ursus. Gostei bastante. Agora vamos dar uma olhada na skin, na faquinha lá do lado do CT. Qual que é mesmo que eu equipei? Nem lembro. Aqui do lado do CT... Ah! Tá a Kaune Hardened, velho. Mano. Velho. Toda vez que eu... Ai, meu Deus do céu. Mano, essa faca vai ser a mais cara do mundo, velho. Mano, olha o jeito que ele puxa a faca. Que da hora, velho. Ele joga... Mano, curti pra caralho a Kaune Hardened, velho. Curti pra caralho. Verdade. Parece uma pessoa encostada na parede também. Verdade. Parece uma pessoa encostada na parede. Mano, aí vai a imaginação de cada um, né? Tem gente que é malicioso. Tem gente que é na moral. Mas, no final das contas, essa faca é sensacional. Só por exemplo... Ó, ó. Caralho. Essa faca é legal pra porra, hein, velho. Olha o jeito das animações de inspeção dela. Que top, velho. Temos também pra dar uma olhada nessa aquecimento de aço. Nessa estileto. E, mano, vamos equipar também essa faca que a gente ganhou no outro vídeo. Talvez, né, as pessoas tenham ficado curiosas pra saber como que ela é. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ah, eu vou equipar também essa K que eu ganhei no outro vídeo. Ó, aqui tá a M9 que eu ganhei no outro vídeo. Ah, até que eu gostei dela, velho. Uh, olha a quantidade de gold, velho. É quase uma... Mano, eu diria... E se isso aqui não é uma gold gem, eu não sei o que que é, velho. Só que no backside, então não vale porra nenhuma. Tipo, tem um pedaço azul nela. Só que a blue gem, mano, tem um pouco de amarelo também. Blue gem tem um pouco de amarelo no meio. Isso aqui é uma gold gem, com certeza, velho. É gold gem no backside, com certeza. No play side não é, mas no backside é com certeza gold gem isso aqui, velho. Mano, e aqui vamos ver primeiro a casinha que ganhamos no outro vídeo. Olha, tá bem semelhante. Mano, as skins que a gente ganhou, tudo são bonitas, né, mano? Eu não acredito que tenha overpay nenhum, tá ligado? Mas são umas skins fodas, tá ligado? Olha que AK foda, velho. Que AK linda do caralho. Essa AK eu ganhei no outro vídeo, não foi nesse, não. Linda pra porra, velho. E a faquinha estileta. Mano, olha isso aqui, velho. Esse estileto tá com muito azul no play side, mano. O play side dela tá lotado de azul. O backside tá lotado de dourado. Então eu diria que é metade dourado e metade azul, velho. Que foda. Mano, os papo 10. Tô muito satisfeito com todas as skins que eu peguei. De coração, velho. Hoje foi um dia que a gente teve muita sorte lá no CSGO.net. Depositamos muita grana, mas também pegamos muita skin sensacional. Essas skins aqui todas eu vou mandar pro meu inventário principal daqui uma semana, né? Padrãozinho. E é isso, Chloe. Agora eu vou indo mesmo nessa. Tamo junto. Beijão, ó. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri